Depois da curva da estrada Tenho pé de araçá Sinto vir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração flechado Cercado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai O que você namora Vou contar para a sua mãe O que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da mora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora A fruta do coração A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mãe Que você me ignora Vou pintar para a sua mãe Vou pintar a minha boca Tenho pé de araçá A fruta do coração A fruta do coração A fruta do coração Eu venido com ele Eu vou pintar as mães